Abra sua Bíblia comigo em Salmos 90, versículo 2 Eu quero estar falando sobre a oração da restituição Falando sobre o tempo, sobre o passado, sobre o futuro O que representa isso na nossa vida Quero falar sobre alguns aspectos do tempo Para a gente entender em que tempo vivemos O que precisamos melhorar, o que precisamos aprender acerca do tempo Vamos falar também sobre o passado, o que ficou para trás Vamos falar sobre o futuro, onde nós queremos chegar ainda Antes que nascessem os montes, ou que tivesse formado a terra e o mundo Sim, de eternidade, eternidade tu és Deus Tu reduzes o homem ao pó e dizes, voltai filhos dos homens Aí no verso 4, o Senhor define o que é o tempo para ele Porque mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou E como a vigília da noite Repete esse verso 4, toda a igreja, vamos lá Não, peraí, peraí Está parecendo um misto da igreja católica Põe vida nisso aí gente, vamos lá, um, dois e Deus, primeiro aspecto, diga tempo de Deus Isso aqui é uma linguagem humana, pois Deus não vive no tempo Ele vive na eternidade Ele é atemporal Para Deus um dia é como mil anos Mil anos é como um dia Você tem quantos anos? Para Deus não importa Trinta anos, quarenta anos, cem anos Ele é atemporal Isaías capítulo 46 verso 10 diz Desde o início, faço conhecido o fim Desde os tempos emotos, do que ainda virá Para Deus, o que nós estamos começando Ele já terminou, dá um glória aí igreja Para Deus, o que nós estamos iniciando Ele já acabou Deus, Ele é atemporal Gálatas capítulo 4, versículo 4 O Senhor, Ele não chega atrasado Ele não chega adiantado Ele chega no tempo certo Olha o período que Ele enviou Jesus Mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou o Seu Filho Nascido de mulher Nascido debaixo da lei No tempo certo, Jesus veio O tempo de Deus É chamado para você entender de Cairós O tempo do homem, que é o nosso O nosso relógio, que marca 20 horas Que marca 22 horas Que marca uma hora da tarde É chamado de Cronos Quando o Cairos de Deus Ele se encontra com o Cronos do homem Pode ter certeza que milagre acontece O nosso Deus, Ele é atemporal Ele age no tempo certo Sem atrasar e sem adiantar Para acalmar o seu coração A sua fé, receba essa palavra Deus não está atrasado Deus não precisa do tempo Para operar milagre Ele abre a porta que você precisa A hora que Ele quer Isaías, capítulo 68, versículo 4 Ele diz assim Cantem louvores Cantem júbilos Isaías 68, versículo 4, querido Cantem louvores Cantem júbilos Exalte aquele que cavalga sobre as nuvens Porque o teu nome é Já Qual o nome de Deus? O nosso Deus É conhecido como Deus Que faz milagre para Já Põe aí para os irmãos lerem Isaías 68, versículo 4 Ele chega para já Ele chega no tempo correto Ele chega no tempo certo Quando você lê Esse Isaías 68, versículo 4 No original Você descobre que A palavra já Representa Jeová Que quer dizer Jeová faz o milagre para já A tua vitória para já A tua bênção é para já A porta vai abrir É para já O que você aguarda Vai acontecer para já Alguém crê nessa palavra? Alguém recebe essa palavra? Joga a mão para cima Bate palma e dá glória Levanta a mão direita E fala assim comigo O meu milagre A mais forte O meu milagre É para já Lê na sua Bíblia aí Vê se está assim Olha aí Acho que travou o computador Leia aí Isaías 68, versículo 4 Como é que está escrito aí? Quero que você lê Para você não achar Que eu estou inventando Da minha cabeça Leia Como é que está aí Na sua Bíblia Isaías 68, versículo 4 66 É exatamente Salmo 68, versículo 4 Não é Isaías Salmo Você não achou É Salmo Eu errei Eu posso errar também Salmo 68, versículo 4 Olha o que diz 68 Salmo 68, versículo 4 Cantai a Deus Cantai louvor Usar o seu nome Levai aquele que cavaga Sobre as dúvidas Pois o seu nome é Você crê que ele faz Coisa para já? Alguém recebe Essa palavra? Irmãos Tem coisa que a gente pensar Isso Deus vai fazer Daqui 10 anos Ih, meu marido Vai mudar daqui 15 anos Minha esposa Vai mudar daqui 7 anos Aquele negócio Que eu estou fazendo Aquela concorrência Eu vou ganhar daqui 20 anos Aquela porta Eu vou Não Deus está dizendo Que tem coisa Que ele faz para já Alguém crê? Passou Mas eu estou no Salmo 40 Salmo 40 diz Esperei com paciência No Senhor Mas também o nosso Deus Diz que ele faz Parte do Salmo 70 O Salmo 70 diz Apressa-te Senhor Levanta a mão Quero profetizar Deus vai se apressar Em alguns aspectos Da tua vida Quem recebe Bate palma Da glória Segundo aspecto Tempo Fala comigo assim Tempo do homem Nove meses Para ser gerado Um ano Para falar Papai e mamãe 20 anos Para começar A gerar maturidade 30 anos Para começar A gerar experiência Esse é o tempo Do homem Não tem como Fugir muito Dessa regra Você já viu Alguém nascer De 3 meses De 6 até passa Você já viu Alguém começar A falar com 5 meses De idade É difícil Então são Tempos Do homem O ser humano É a criatura Mais ignorante Quando nasce Para se tornar A mais inteligente Quando cresce Se a gente pegar O ser humano E quando ele nascer Colocar numa bolha Ele vai virar um monstro Porque não vai aprender Nada da vida Mas o interessante Quando você pega Um gato O gato No primeiro miado Que ele escuta Ele já fala Miau A mãe gata Não precisa ensinar Ele a andar Ele já sai andando Repara que o cachorro No primeiro latim Ele já começa A fazer Au au O ser humano Não Quando os nossos Filhos Fala papai Fica igual o bobo Falou papai Falou mamãe Porém O ser humano Quando nasce É ignorante Mas quando cresce É o mais inteligente Diga para você irmão O pastor está falando De você Diga para ele aí Esse inteligente Aqui é você Assim é o ser humano Querido Nós precisamos Entender O tempo Do homem Jesus viveu Etapas De homem Lucas capítulo 2 Verso 51 Jesus ele foi Vivendo Etapas Então foi com eles Para Nazaré E eram Eles obedientes Sua mãe porém Guardava todas Essas coisas Em seu coração Jesus ia crescendo Em sabedoria Em estatura E em graça Crescendo Como homem Tempo Do homem Marcos capítulo 6 Versículo 1 E verso 2 Jesus Saiu dali Foi para a cidade Acompanhado De seus discípulos Quando chegou O sábado Começou a ensinar Na sinagoga E muitos Que ouviam Ficaram Maravilhados Dizendo De onde vem Essas coisas E que sabedoria É esta Que lhe é dada E como faz Tais milagres Por suas mãos Lembra que lá atrás Ele foi crescendo Em estatura Em sabedoria Em graça O tempo passou Ele já começou A ensinar Na sinagoga Ele já começou A fazer milagres Ele viveu Para nos ensinar O tempo Do homem Pular etapas Ou antecipar etapas É o grande problema Do ser humano A pior coisa É homem fazendo Coisa de menino E menino Fazendo coisa de homem Terceiro aspecto Do tempo Diga Tempo do mundo É quem Vai vencer Na pós-modernidade Pastor Eu tenho Curso de Datilografia Já era Você tem que Estar no mundo Pós-moderno Hoje A empresa Vai contratar Alguém Precisa de um engenheiro Aparece um engenheiro Está aqui Antigamente Contratava ele de cara Mas hoje não Hoje eles Esperam mais alguém Aparecer alguém Que é engenheiro E tem curso de inglês O engenheiro já sobrou Aparece outro Que é engenheiro Tem curso de inglês E tem uma pós O que era engenheiro Tem curso de inglês Já sobrou É um mundo pós-moderno Precisamos entender Acerca dessa pós-modernidade Temos que ter conhecimento O que é que nós estamos aprendendo Mais avançados É um mundo pós-moderno É um mundo pós-moderno Faz mais um mundo pós-moderno Faz mais um curso Faz mais um curso O que o diabo fez É um mundo pós-moderno É um mundo pós-moderno E a gente tem um mundo pós-moderno Que é algo de dar mojo O cara delatando e rindo Eu não entendi Tinha um advogado do lado dele E rindo o tempo inteiro O que é aquilo? Que absurdo Os caras falam que roubou Cem milhões Que deu de propina Cem milhões Como se estivesse falando De cem reais E a igreja Onde está? Cadê a igreja Ocupando os espaços? Cadê os crentes Se tornando juízes Promotores Cadê os cristãos Se tornando políticos Deputados Prefeito Não é do diabo Do diabo nada, irmão Essa terra é nossa Ou nós temos que conquistar Precisamos entender Esse mundo pós-moderno Precisamos entender Esse princípio Temos que influenciar Em todos os aspectos Dessa terra Como igreja Antigamente O crente Cheio do Espírito Santo Era o chafé E o macumbeiro E demoniado Era o dono do carro Não, querido Tem que inverter isso Quem entendeu Diz amém A dona da casa Da mansão Ia pro pemba Bater tambor E a faxineira É a crente Cheia do Espírito Santo Que relampeia Sapateia Pega fogo Deus Deus quer te ver Prosperando Deus quer te ver Rompendo Deus quer te ver Prosperando Quem toma posse Dessa palavra Meu irmão Eu profetizo Levanta a mão Você vai influenciar Essa geração Você vai ser capacitado Você vai ser o melhor No que você faz E você vai romper Vai dar falta por cima Vai estar em todas As esferas Da sociedade O que tem Nessa terra É nosso Quarto Tempo dos outros Repete igreja Não é o seu tempo Mas os outros Aí o ser humano Vem com a maldita comparação E um homem chamado Azaf Quase se desviou Quando ele começou A comparar Salmo 72 Versículo de número 2 E versículo de número 3 Diz assim Quanto a mim Porém quase Me resvalaram Os pés Pouco faltou Para que se desviassem Os meus passos Pois eu No verso 3 Ele diz Eu invejava Os arrogantes E ao ver A prosperidade Dos perversos 73 Verso 2 Querido Agora o verso 3 Azaf Ele começou A comparar A vida dele Com a vida dos ímpios Enquanto ele Comparava A vida dele Com a vida dos ímpios Ele falou assim Eu estou na luta Só de Deus Aquele ali Não é de Deus Está com a vida boa Quase que ele desvia A comparação Ela gera Situações Desagradáveis Que pode acabar Com a tua vida Não compare A sua família Família boa É a família Fulano de tal Não Família boa É a sua Que você nasceu Que entendeu da glória Marido bom Que casou Com a minha irmã Não Por que você não casou Com ele Então Marido bom É o seu Talvez quando casou Tinha cabelo Agora está careca Mas ele que é o bom Quando casou Tinha barriga de tanquinho Agora parece que comeu Engoliu uma melancia Mas é essa Benção Que é a sua Oh pastor Esposa boa É a que casou Com o meu irmão Esposa boa É a sua Dá um bocadinho Mais de EP Vai ficar mais arrumada Ser munheca De sambambaia Miserável Mulher vai para o salão Não tem coragem De dar 20 real Para ela Valoriza o que Deus te deu Não fica comparando não Ai irmãos Eu vim lá do tempo dos anos Aquela que é igreja boa Igreja boa É essa aqui Que eu estou aqui Essa é a maior igreja do mundo Cuidado com a comparação Se você começar a comparar Você vai ficar maluco Você vai começar A perder as forças Quem começa a comparar Se é diáculo Deixa de ser diáculo Se é líder Deixa de ser líder Se faz a obra Deixa de fazer a obra Quem começa a comparar Se está quente Começa a esfriar Quem começa a comparar Eu nunca vi alguém Usar de comparação E crescer Quem começa a comparar Só desce Pastor o que eu faço Valorize O que Deus te deu Seja fiel Ao que Deus te deu Você está aqui É a igreja que Deus te colocou A sua família Está lá na tua casa Hoje está aqui É a família que ele te confiou O trabalho Você vai amanhã Levantar e vai para ele É o melhor que está tendo Para você E aí é esse Você vai amanhã A escola é essa Que você vai É pública É municipal É estadual É federal É particular Não importa Enfia a cara nos estudos Tira nota boa Não fique comparando Com outras instituições Porque Deus Porque Deus é te honrando E você está Por último Para encerrar Diga Fora do tempo Isaías 9, 6 e 7 Antecipar o tempo Ou deixar o tempo passar Aqui nós conhecemos Esse texto Porque um menino nos nasceu Um filho nos deu O governo estará Sobre os seus ombros Seu nome será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Ele só para fechar a porta Ali um rapaz Entrou ali Vê o que está precisando Lá por gentileza Encosta a porta Se não som o vaso Aí Vê o que é Por favor Aí olha no verso 7 Que interessante Do aumento do seu governo Da paz Não haverá fim Sobre o trono de Davi E no seu reino No lugar de Davi Era para estar escrito Ali Saúl Sabia disso? Só que Saúl Ele se antecipou Era Saúl que deveria estar lá Jesus viria na sua descendência Mas ele foi precipitado E perdeu Quer ver quem mais perdeu? O diabo O diabo pensou Que Jesus iria cair na dele Mateus capítulo 4 Versículo de número 9 Satanás ele apresenta Para Jesus o mundo E fala Se você prostrar Se você prostrar Me adorar Não vai ter briga Não vai ter nenhum momento De desconforto Eu domino a morte Mas eu estou dizendo Que você não vai precisar brigar comigo Adore A mim E eu vou te dar Todos os reinos Jesus falou Não é hora Mas lá em Apocalipse 11 e 15 A Bíblia diz que o sétimo anjo Ele soou a sua trombeta Dão glória a Deus E houve no céu Grandes vozes Que diziam O reino do mundo Passou a ser De nosso Senhor E do seu Cristo E ele reinará Pelos séculos dos séculos Jesus viu Que não era o tempo Mas ele deixou Chegar o momento certo E hoje ele reina Sobre nós Quem crê que ele reina Sobre nós aqui? Fica de pé Nós vamos orar agora Querido Deus ele vai Preparar o nosso futuro Mas Deus também Vai resgatar o teu passado É tempo de restituição De mãos dadas Por gentileza Fala comigo assim igreja Tempo de Deus Tempo do homem Tempo do mundo Tempo dos outros E fora do tempo Feche os seus olhos agora Começa a dar glória Começa a dar glória De acordo com a palavra Que foi ensinada Nesta noite Abra tua boca igreja Em o nome do Senhor Jesus Deus Da minha vida Da minha alma E do meu coração Vai orando igreja Em nome de Jesus Grande Deus E poderoso Pai Vem agora Com o teu poder Meu Pai Liberando Para cada um Dos teus filhos Meu Pai A restituição Em dobro Meu Pai Vai lá agora Meu Deus No passado Dessa pessoa Há 30 anos Atrás Há 20 anos Atrás Há 10 anos Atrás Há 5 anos Atrás E agora Toma meu Pai Da mão do inimigo Aquilo que ela perdeu Vai orando agora Igreja Lembra agora Daquilo que o inimigo Tomou da tua família Da tuas mãos Da tua casa Meu Pai Venha com teu poder E em 40 dias A restituição em dobro Meu Pai O Senhor Tem o poder De voltar No passado Porque um dia Para o Senhor É como mil anos E mil anos Para o Senhor É como um dia Então restitua agora Na família Restitua agora Na vida profissional Na vida financeira Sentimental Espiritual E eu profetizo agora Restituição em dobro Em 40 dias Em nome de Jesus 1 Eu profetizo Restituição em dobro Em 40 dias Em nome de Jesus 2 Eu profetizo Restituição em dobro Em 40 dias Em nome de Jesus 3 Solta a mão deste irmão agora Levanta as duas mãos Para os céus E vai dando o brado De glória E aleluia Porque o Senhor Restituiu a Jó E Ele vai te restituir também Eu profetizo Restituição em dobro Em nome de Jesus 4 Eu profetizo Restituição em dobro Em nome de Jesus 5 Eu profetizo Restituição em dobro Em nome de Jesus 6 Agora quem crê Vai dando glória Vai dando aleluia E eu profetizo Restituição em dobro Em nome de Jesus 7 Bate palmas E glorifica o nome do Senhor Bata palmas Bata palmas Da glória E o Deus da restituição Está aqui O Deus que restitui Está aqui Bata palmas É tudo que está E galera ri Legenda Adriana Zanotto Tempo do homem Tempo do mundo Tempo dos outros E fora do tempo Quem aprendeu sobre essa palavra? Assenta por favor Cabe mais azeite nessa botija? Salmos capítulo 37 Versículo 5 Vê só para quem está em pé lá atrás Sentar por gentileza Salmos 37,5 Diz a palavra Entrega o teu caminho ao Senhor Repete esse texto Vamos lá Confia nele Essa maneira de ler a nossa palavra Logos Que é a história da Bíblia Agora vamos ler o rema Na sexta-feira da paixão Ele entregou Para o Senhor A vida dele Dá glória a Deus aí No sabro de aleluia Ele confiou Descansando em Deus E no domingo de Páscoa Ele ressuscitou Porque ele sabia Que o Senhor faria tudo o que ele precisava Sexta-feira da paixão Dia de dor Prego nas mãos Prego nos pés Coroa de espinho na cabeça Sexta-feira da paixão Dia de lágrimas Traição Sofrimento Ingratidão Angústia Tristeza Dor total Abra sua mão por gentileza Agora pega O seu dedo E põe em cima da mão Aperta até doer Até pegar a pontinha da unha Doeu? Agora Vamos trocar o seu dedo por um prego Pode ser? Amarrado Em nome de Jesus Olha o prego aqui Já doeu Só de encostar Já doeu O irmão gritou ali O original é o triplo desse Meu Deus do céu Ele fez isso por nós Num dia chamado Sexta-feira da paixão Mas eu quero falar nesta noite Sobre as quatro atitudes De Jesus Na sua sexta-feira da paixão Que garantiu pra ele O seu domingo de Páscoa Podia só colocar um retorno aqui Que está desligado Esse aqui desse lado por favor Fala comigo Quatro atitudes Que Jesus teve Na sexta-feira da paixão Que o garantiu O domingo de Páscoa Todos nós enfrentamos A nossa sexta-feira da paixão O dia de dor O dia de luto O dia de prova Mas o que que Jesus fez Nesse dia E o que que nós precisamos Fazer também Número um Quando você estiver Enfrentando a sua Sexta-feira da paixão Comece ela Chamando Deus de Pai E termine ela Chamando Deus de Pai Jesus começou A sexta-feira da paixão No Jetsammer Aí está bom o som Ele começou no Jetsammer Chamando a Deus de Pai Pai se possível Eu vou afaz-me esse cálice Mas ele termina A sexta-feira da paixão Dele lá na cruz Dizendo Pai Nas suas mãos Eu entrego o meu espírito O que que Jesus estava dizendo Ele estava dizendo assim Diabo Você não controla Nenhuma área da minha vida Eu estou na luta Eu estou na prova Mas o meu Pai Está no controle de tudo Você pode passar dificuldade Você pode enfrentar Sua sexta-feira da paixão Mas saiba Que Satanás Não controla nada A tua vida Está na mão de Deus A tua vida Está na direção de Deus A tua vida Tem a bênção de Deus Aplauda ele Igreja Segunda atitude Ele liberou Perdão Para quem cuspiu Na sua cara Diga Perdão Pessoas disseram Se você é o filho de Deus Salva-te a ti mesmo Como é que você não salva a ti mesmo Vai querer salvar os outros Mas Jesus disse ali Pai Eu não vou retrucar Apenas eu te digo Perdoa eles Porque eles não sabem o que fazem Se eu não liberar perdão Eu vou ficar na minha sexta-feira da paixão Para sempre Terceira coisa que Jesus fez Ele estava no meio Na cruz E a direita havia um ladrão Em outra cruz O nome dele era Gésima Dimas, melhor dizendo O da esquerda O outro ladrão Se chamava Gésima Ali Jesus no centro O que ele faz? Ele libera Para aquele ladrão da direita Uma palavra Onde ele disse Hoje Ainda Tu estarás comigo No paraíso No pior dia da vida de Jesus Ele evangelizou Ele pregou a palavra Ele ganhou almas Está enfrentando luta Está enfrentando dificuldade Não deixe de pregar a palavra de Deus Não deixe de ganhar almas Não deixe de falar do amor de Cristo Não deixe de levar a palavra de salvação As pessoas Tem gente Porque quando está enfrentando dificuldade Não fala mais de Jesus Para ninguém Estou na luta Só vou falar Quando a luta passar É o contrário Se você falar A luta passa Pregue a palavra Seja em qual for o tempo Não foi uma nem duas Já subi no altar Muitas vezes Com dor de cabeça E aqui com dor de cabeça Eu profetizando Seja curado Vi cego enxergar E eu decido o altar Com a minha cabeça doendo ainda E o cego enxergou Não é o meu bem estar Que vai medir o termômetro Que eu vou ser um instrumento Nas mãos de Deus Ou não Estou bem Faça a obra Enfrentei uma luta Deus espera Não, não querido Seja em qual tempo for Ame a obra do Senhor E quarto e último ponto Que Jesus fez Na sexta-feira da paixão Ele viu Maria chorando E ele disse João, cuida dela Quarta coisa que ele fez No meio da sua dor Todo destruído Ele arrumou o tempo Para se preocupar Com o bem estar Das pessoas Quatro coisas Que nós temos que fazer Nos dias difíceis Chamar Deus de Pai Liberar perdão Para quem nos colocou Naquela dificuldade Continuar ganhando almas Fazendo a obra E não deixar Não transferir O nosso sofrimento Para as pessoas Que estão ao nosso lado Porque tem gente que é assim Eu estou sofrendo Você não vai sofrer também não Você tem que sofrer comigo Você tem que padecer comigo Você tem que entrar Na cova comigo Comece dias difíceis Dizendo Estou na prova Mas o diabo Não controla nada Deus está no controle Passe a sua luta Dizendo Eu perdoo Essa pessoa Que me conduziu A essa batalha Se você não liberar Perdão A sexta-feira da paixão Não passa Para o domingo de Páscoa Chegar O perdão O perdão tem que ser liberado Não vai ficar na sua mente Eternamente Aquela situação Terceiro Ganhe almas Pregue a palavra Não deixe de fazer A obra de Deus Quantas pessoas Você trouxe no seu carro Hoje para a igreja Quando eu disse Irmão Quantas pessoas Você trouxe no seu carro Hoje para a igreja Tem gente Que quando andava a pé Dizia Ah quando eu tiver meu carro Eu vou evangelizar Eu vou ganhar uma conversa fiada Papo Pabou E dormir E uns ainda põem Propriedade exclusiva de Jesus Mas quando passa perto do ponto de onze Vê o irmãozinho Que está indo para a igreja Olha para o outro lado Dá um de João sem braço Propriedade exclusiva de Deus Onde? Só no Só no adesivo Precisamos Voltar a prática Das primeiras obras Precisamos Amar vidas Evangelizar Não posso É porque agora Domingo Eu não posso mais para a igreja Não Porque agora Domingo Eu tenho agora Uma fazenda Deus me deu uma fazenda Deus não vai te dar fazenda Para te tirar da presença dele Não passou Mas agora Eu sou empresário Agora eu tenho funcionários Agora eu estou ganhando muito dinheiro Agora passou Eu não tenho mais tempo Tomara que você fique pobre de novo E tenha tempo de vir fazer obra de Deus Que conversa é essa? Deus não nos dá nada Para nos afastar dele Quem entendeu diz amém Pelo contrário Deus te prosperou Continue fazendo a obra Continue ganhando almas Porque ele vai te prosperar muito mais Deus te confiou algo especial Te confiou uma fazenda Te confiou um sítio Te confiou um carro novo Te confiou uma casa melhor Te confiou uma empresa que está crescendo Continue fazendo a obra de Deus Porque da fonte que veio o que você tem Tem muito mais para vir de lá E por último Por último Não queira que os outros sofram o teu sofrimento Vamos aprender com Jesus Quatro coisas que ele fez E ele derramou o sangue dele Em sete lugares diferentes Cada local com significado A páscoa dos homens Tem coelhinho E tem Chocolate Não tem pecado nisso Mas a páscoa de Deus Ela tem isso aqui Sangue derramado no Getsemane Para que a obediência Viesse a rebeldia Fosse quebrada na nossa vida Ele falou Pai Se possível Passa de mim esse cara Se possível me impeça de ser traído Mas contudo Que a tua vontade prevaleça Eu estou aqui para obedecer Segundo Ele derramou o sangue na coroa de espinhos Em Levítico fala que espinhos Significa Abrolho Abrolho quer dizer espinhos Maldição Ou melhor Abrolho quer dizer maldição Na coroa de espinhos Ele derramou o sangue Para quebrar a maldição Quando você aceita Jesus Quando você está em Cristo A maldição não pode mais te acompanhar Ele derramou o sangue Nas suas pisaduras E pelas suas pisaduras Fomos sarados Deus vai te curar Toda enfermidade física Espiritual e emocional Quem crê da glória Quarto Ele derramou o sangue dele No rosto Em lugar da vossa vergonha Tereis dupla honra Rosto simboliza identidade Barba Tem honra de Deus Para a tua vida Aqui querido Quinto Ele derramou o sangue Nas suas mãos Mão simboliza A ferramenta de conquista E realização Você vai receber Nas mãos Dons Lembra do salmo 128 Verso 2 Do trabalho Das suas mãos Comerás Feliciarás E tudo Tirar bem Sexto Ele derramou o sangue Nos seus pés Depois você entra No facebook Da igreja Com a dangulagem Que tem esse banner Para você poder baixar E guardar Ok Você entra lá Para você ver No facebook Da igreja Estou vendo Muita gente Girando fora da televisão Você pega Ela original Seis Derramou nos seus pés Onde Para que Para onde você Colocar a planta Dos seus pés Ser Abençoado E sétimo Furaram O seu peito Com uma lança E saiu Água e sangue O sangue Representa a salvação E a água Simboliza o Espírito Santo Sabe para que Para que houvesse Salvação E o derramamento Do Espírito Santo Sobre a nossa vida Na páscoa do mundo Tem chocolate Mas na páscoa de Deus Tem obediência Tem quebra de maldição Tem cura divina Tem honra Tem conquista Tem bênção Tem salvação E tem batismo Com o Espírito Santo A igreja de pé Por gentileza Oh Espírito Santo De Deus Abra suas mãos Assim igreja O Senhor Está aqui Nesta noite Quem está aqui Oh Espírito Santo Eu sinto a presença Dele aqui De uma forma especial Começa a orar Em outras línguas Agora Começa a falar De mistérios Com Deus Agora Comece Você vai adorando A ele Vai bem dizendo O nome dele Vai exaltando A ele Nesta hora O nome dele Agora É É